Hora de pisar fundo e acelerar com o Rally dos Sertões. O domingo começou cheio de velocidade no Mato Grosso do Sul e a Daniela Boaventura conta tudo pra gente agora. Pilotos, sensação! Além de dirigir, estudar planilha e descansar quando podem, eles também precisam tirar fotos, muitas fotos. Uma cidade do interior do Mato Grosso, ser privilegiado com esse evento, o Rally dos Sertões, eu acho que pra nós é uma grandiosidade. Já na primeira prova, deu pra sentir que chegar ao final com um sorriso no rosto vai ser para os fortes. Vai ser bem difícil, eu acho, porque a quilometragem é alta, esse percurso que a gente fez hoje tem muita lomba, tive que parar duas vezes, mas já resolvemos. Fizemos uma gambiarra aí, mas já resolvemos. Amanhã já tá tudo certo. O Rally dos Sertões colocou o pé na estrada. Foram 500 quilômetros até chegar à cidade, que é o primeiro destino, Costa Rica, ainda no Mato Grosso do Sul. Mas daqui pra frente, o que menos vai se ver é estrada, chão asfaltado. E justamente por isso, nem sempre ser o mais rápido, é o melhor pra chegar lá no final. Vicinho largou entre os oito primeiros na categoria motos. Não teve nem tempo de acelerar. Pra ele, o Rally dos Sertões acabou ainda na primeira prova de tempo cronometrado. Uma pancada e uma fratura no pé nos primeiros dez quilômetros. Não sei dizer o que aconteceu. Eu só sei que algo bateu na perna e eu senti uma dor muito forte no momento. E aí você parou imediatamente? Não, você tentou continuar? Quantos quilômetros você chegou a fazer? Não, eu continuei na prova, andei mais 130 quilômetros dentro da especial. Com dor? Com dor, porque eu achei que era uma pancada leve que ia passar a dor. Mas chegou num momento que eu não estava conseguindo mais trocar marcha, mexer no câmbio da moto. A etapa ainda teve outro inconveniente. Um proprietário de fazenda que tinha permitido que os sertões cruzassem suas terras, mudou de ideia. Carros e UTVs foram obrigados a fazer no asfalto um trecho de 200 quilômetros que iria cruzar a plantação. A gente tem que adaptar, porque o Rally é isso mesmo. Nem sempre as coisas dão certo 100%. Mas o conforto é que tem mais 4.500 quilômetros. Então vai dar para divertir muito ainda.